Recebam os dançarinos, Fernando de Campos e Samanta Etichorri. Música Música O tabaco chamou, tem batuco, sorrindo de samba O bandeiro avançou, tem batuco, sorrindo de samba O tantã afirmou, tem batuco, sorrindo de samba E a mesa cantou, tem batuco, sorrindo de samba É o mar que a vida tem salto O mundo é nosso e eu não vou É o mundo de amor, eu tenho razão É raça, é dança, é medo do chão Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, o balanço pega fogo No jim, eu não vejo a mim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos sambar, vim, eu não vejo a miscandinha com o ícabra de papo Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar Obrigado